Oi, tudo bom? A gente é o Seu no Sapo Estrela, eu sou a Duda Carneiro. Eu sou o Mano Mancebo. Ai, meu Deus. A gente faz quadrinho de humor, então a gente tem minizines, essas daqui foram feitas por mim, essa daqui pelo Mancebo. É que as minhas outras esgotaram porque eu sou muito engraçado. É, ele é muito foda. A gente também publica outras pessoas, por exemplo, a Bia, que é de Pernambuco, o Vitor, que é de São Paulo. Além disso, a gente tem aqui um mega lançamento que veio da CCXP pra cá. É a primeira vez que está sendo vendido aqui em Brasília. Jorginho. Jorginho, nosso filho. Eu tenho muito orgulho dele. Jorginho é um ser humano incrível, belo, esbelto.